E você? Qual? Fala caralho, fala porra! Ah, pro São Paulo, né? Se tu torce pro São Paulo, pro Corinthians e pro Palmeira Torce pro São Paulo, pro Corinthians e pro Palmeira Vem ver tacando porceta, vem tacando porceta, vem ver tacando porceta Pabadi, 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 bola rasteira Toma, 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 toma catucadão Catucada no bucetão, toma, 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 catucadão Catucada no bucetão, eu só faz mulher gostando E tem velho rabetão, eu só te olhar pra ela Acelerou meu coração, toma, catucadão Catucada no bucetão, toma, catucadão Vai tocar não por sinta Vem, vem tacando por sinta Paba de bola rasteira Se tu torce pro SP, pro Corinto e pro Palmeira Torce pro SP, pro Corinto e pro Palmeira Vem, vem tacando buceta Babadi 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 Baba de bola rasteira Toma, 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 catucadão Catucada no bucetão Toma, toma, catucadão Catucada no bucetão Os sapatos, mulher, costanga Tem vez de rabetão Eu só de olhar pra ela Aceleram meu coração Toma, catucadão Catucada no bucetão Toma, catucadão Catucada no bucetão Vem, vem tacando buceta Vem, vem tacando buceta Toma de bola rasteira Vem, vem tacando buceta Vem, vem tacando buceta Toma de, toma de, toma de, toma de, toma de bola rasteira Toma de bola rasteira Toma de bola rasteira Canal Funk Pra mim você é o mais pica danada Amado!